Olá gente, estamos aqui hoje no Center Mello, na inauguração da Clínica e Estética Bem-Estar da nossa amiga Socorro Mello. Socorro está empreendendo aqui em Fagundes, está começando agora. Socorro, o que você trouxe a empreender aqui na sua cidade natal, Fagundes? Então, é 40 anos que eu saí daqui, então lá eu me formei, fiz faculdade de estética e me especializei. Então, chegou o momento de eu voltar para a minha cidade, que era um sonho. Chegou o momento e eu falei, vamos embora, vamos empreender lá, vamos... Aí eu falei, não, eu acho que aqui é melhor, porque eu acho que a cidade tem que melhorar, temos que trazer coisas boas para a cidade, estou aqui para ajudar as mulheres, deixar o pessoal mais bonito, mulheres e homens também. Muito bem, muito bom. Seria bem-vinda, né Fagundes? Obrigada. E quais serão os serviços que você vai oferecer aqui na sua clínica para a clientela? Eu faço limpeza de pele, rejuvenescimento, é a parte facial, né? Toda é corporal, temos tratamento de estria, gordura localizada, celulite e uma infinidade e ainda tem coisas novas que temos aí. Eu vi também que você trabalha com pós-operatório, né? Isso, eu sou especialista em pós-operatório, há 18 anos que eu trabalho com isso, né? E também faço dia da noiva, dia da debutante. E quais serão os dias que você vai estar atendendo aqui? Olha, no momento eu vou botar de quarta a sábado, mas dependendo da demanda, né? Pronto, a clínica funciona aqui no Centernelo, né? Isso, no Centernelo. É aqui no centro de Fagundes mesmo, quase em frente à Câmara Municipal, pertinho, né? Pertinho. E tem o Instagram para o pessoal seguir lá? É, tem o Instagram, né, que é a Clínica Bem-Estar, pode acessar lá. Já tem telefone daqui ou ainda está com o telefone? Eu tenho, eu coloquei já no Instagram também o novo telefone, mas eu estou com os dois, tá? Vai por lá pelo Instagram, pode entrar em contato e agendar horário. Isso, pode, é, agendar horário. Pois, faça agora um convite para o pessoal Fagundes, que vêm conhecer a Clínica, né? Eu gostaria que todos viessem conhecer, é um local bem legal, eu estou aqui para ajudar, para somar com a cidade. Quero que jovens, adultos, pessoas que queiram ficar com a autoestima melhor, que a beleza é isso, né? É a gente estar com a nossa autoestima melhor, cada dia melhor, e venham conhecer. Vocês vão gostar bastante. Pois é, gente. Fico convido aí para vocês verem conhecerem a Clínica Bem-Estar da nossa amiga Socorro Neto. Clínica Bem-Estar da nossa amiga Socorro Neto Clínica Bem-Estar da nossa amiga Socorro Neto Em seguida e queira sempre mais E quando encontrarem bebê dessa fonte Seus medos ficaram para trás Conquistar Nunca deixe de sonhar Desfrutar Dei amigos para contar Acredite na força que vende Você faz o mundo saber valer a pena Acredite Acredite, é preciso que você acredite em si Acredite, é preciso que você acredite em si Acredite em si